E olha, a gente vem mostrando aqui no SBT Interior, falando, alertando que o sinal analógico de TV será totalmente desligado aqui no estado de São Paulo no dia 28 desse mês, ou seja, faltam apenas 15 dias. E todos, todos devem se preparar pra não ficar sem assistir televisão, né? Imagine você que gosta de acompanhar o SBT Interior, que gosta de acompanhar o Ratinho, o Silvio Santos, Casa Grande, a Mira, o Hernandes, enfim, não pode ficar sem TV, viu? O pessoal que mora na zona rural, inclusive, também tem que fazer aí a mudança com o conversor. Em Aracatuba, os moradores do assentamento Chico Mendes receberam a visita dos profissionais da Seja Digital pra orientá-los aí e também fazer o agendamento pra retirada do kit gratuito. Há mais de sete anos, o seu Luiz diz não ver televisão. É que ele é morador de um assentamento em Aracatuba e por aqui a TV não pega mesmo. Só tem o rádio mesmo, que eu ponho pra tocar ali na frente, só o rádio mesmo. Mas o senhor tem vontade de ver TV de novo? Sim, com certeza. Agora, faltando poucos dias para o desligamento do sinal analógico, o seu Luiz decidiu mudar de vez essa história. Ele realizou o agendamento pra saber se tem direito ao kit de graça da TV digital. Nem todo mundo que mora na zona rural consegue ir com frequência à cidade. Sabendo desta dificuldade, a equipe da Seja Digital visitou os moradores do assentamento Chico Mendes, em Aracatuba, pra passar todas as informações. É muito complicado ir pra cidade, todos nós, né? E foi essencial, foi uma bênção, na verdade. Até porque aqui no assentamento tem muitas pessoas que moram aqui, né? Tem. Aqui nós somos 260 lotes, mas cada lote tem duas, três famílias no mesmo lote. Então, vai dar no mínimo a mil pessoas. Mais de 70% da população na cidade de Aracatuba já retirou. Então, mais de 70 mil kits em toda a região. Então, tem muita gente que já se preparou. Mas, na reta final, a gente sabe que às vezes o brasileiro deixa pra última hora, esquece. Então, ligue no 147 e reforça que o desligamento vai acontecer no dia 28 do 11, sem prorrogação. A Antônia veio em busca de orientações sobre o kit. Ainda trouxe alguns vizinhos que realizaram o agendamento. Porque, segundo ela, todo mundo por aqui precisa de uma distração. Precisa porque a situação da gente aqui, né? Longe, tudo muito longe. Vizinho, tudo longe. Então, televisão é um divertimento pra nós. É divertimento, é informação, claro. Isso é fundamental, viu? Então, você que tá em casa aí, ainda não fez a instalação do conversor. A sua TV não tem o conversor aí embutido. Então, tem que procurar. Quem tem direito ao kit gratuito, você não sabe se tem ou não? Liga lá no 147, informa o número do seu NIS, que você consegue saber se tem direito ou não. As informações detalhadas, tudo certinho, passo a passo, cidades que desligam, enfim. Pra você realmente se informar, você acessa sejadigital.com.br e fica sabendo de tudo. Meu amigo, não deixa pra depois. Não vai esquecer aí, Dona Maria, que tá acompanhando o Casa Grande. Não vai ficar sem se informar aqui no SBT Interior. E já, fique atento. Faltam apenas 15 dias.